Recentemente eu postei um vídeo comentando esse episódio memorável do Datena e o Pablo Marçal e eu falei no vídeo, para quem não assistiu ainda, vou resumir o ponto principal, falei que independentemente de qualquer coisa e qualquer opinião pessoal que a gente possa ter sobre qualquer um dos dois, no contexto em si o Datena agiu pior do que o Pablo Marçal, porque o Datena perdeu o controle dos impulsos ultrapassando os limites do que o contexto consideraria como limite. Já fica subentendido, quando vai para um debate político, quando vai para aquele tipo de situação, que coisas que não são bem vistas, talvez a gente falar no dia a dia, ali há uma certa licença poética para uma ofensa, para uma crítica, para uma acusação, claro que dentro de limites da lei, claro que com a obrigação da pessoa aprovar certas acusações, mas fica subentendido que há uma licença poética para um tom um pouco mais provocativo, um tom passivo-agressivo, até mais incisivo em algumas falas, o que não seria tão bem visto fora daquele ambiente. Só que uma agressão física que ocasiona uma lesão, uma fratura na costela, não é bem visto quase que em lugar nenhum, exceto em legítima defesa e ainda em legítima defesa há quem diga que é um excesso de violência. Mas, seja como for, o meu ponto central aqui não é se foi justo, se não foi justo, se foi desejado, se não foi desejado. Fato, isso é um fato, isso vai além de uma mera opinião, o fato é um indivíduo que não tem a capacidade de controlar certos impulsos é um indivíduo desajustado socialmente. E como se não bastasse esse caso curioso, para dizer o mínimo, da Atena, eu quero ler para vocês aqui uma matéria que eu acho que deixa um pouco mais claro o quanto, às vezes, a incapacidade de controlar certos impulsos coloca a pessoa numa situação bem delicada. Olha só. Promotor afastado fez sexo com 20 presidiários de facções criminosas. E aí eu vou deixar o link para vocês lerem a matéria que a gente tiver curiosidade, que eu me nego a descrever alguns detalhes aqui. Mas vou deixar para vocês também uma postagem do professor Alexandre Zamboni, que é um advogado. Ele criou, inclusive, uma pós-graduação completa, é um cara mega didático. Eu, que nem sou da área, sigo ele no Instagram, porque realmente eu acho ele bem didático e muito interessante as postagens que ele traz lá. Ele citou esse caso dizendo que, muito provavelmente, isso não configura crime, embora configure uma questão ética e disciplinar por conta de ser um servidor público que teve um comportamento inadequado para sua função naquele contexto. Mas o fato é, mesmo que isso não configure crime, e aí o professor Alexandre vai explicando na postagem dele várias situações ali que, se foram preenchidas, exclui qualquer tipo de crime? Ainda assim, claramente, é um comportamento inadequado. Não só porque há uma regra disciplinar, o promotor foi, inclusive, afastado do cargo e vai ser punido profissionalmente por conta disso, mas fica evidente que o indivíduo que trabalha representando o Estado a serviço da Justiça, não é esperado que ele, no intervalo de alguns meses ou, no máximo, alguns poucos anos ali, ele tenha esse tipo de relação com 20 indivíduos do sistema carcerário. Acho que é de senso comum isso, que, independentemente do quanto a gente valorize a liberdade individual, isso, no mínimo, é questionável, ética e moralmente. Então, esse é o ponto. Ele poderia ter o direito de expressar a sua individualidade na sua casa, no seu sigilo, com mil pessoas, mas aquelas 20 pessoas, naquele contexto, configura algo bem questionável. Então, esse é o ponto. O descontrole dos impulsos, se a pessoa não consegue ter um filtro, ter uma adequação do seu comportamento, não consegue discernir o que é viável, o que não é, o que é razoável, o que não é, em que contexto ela pode fazer alguma coisa, em que contexto ela não pode mais fazer, independentemente daquilo ser tipificado como crime ou não, essa pessoa vai ter um prejuízo social. E mesmo que a pessoa não responda legalmente, é óbvio que algumas coisas universalmente são mal vistas. Algumas coisas universalmente depõem contra a carreira da pessoa, depõem contra a imagem social da pessoa. Desenvolver a capacidade de controlar impulsos é fundamental para a pessoa se adequar socialmente. Simples assim. E isso a gente desenvolve, em primeiro lugar, aprendendo a identificar pensamentos que antecedem o nosso comportamento, aprendendo a regular as nossas emoções e aprendendo a substituir um comportamento por outro comportamento, muitas vezes a substituir o contexto. Como eu falei, ele tem todo o direito de ter uma libido acima da média, uma liberdade maior de querer se relacionar com várias pessoas, de fazer quase o que ele quiser dentro dos limites legais. mas esse comportamento, essa conduta dele no contexto em que ele esteve, causou claramente um prejuízo para ele, para a reputação dele e para a profissão dele. Por isso, se ele tivesse o controle dos impulsos, ele teria tido um comportamento mais ajustado, assim como aconteceu com o da Atena, e assim como acontece quase que diariamente com pessoas que perdem o controle dos impulsos. Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, assim, de pessoas que têm esse tipo de comportamento? Vocês acham que a sociedade deveria ter uma aceitação maior, as pessoas deveriam ser mais livres, ou vocês acham que uma certa adequação comportamental, um certo controle dos impulsos, continua sendo importante para o nosso convívio social? Se vocês tiverem alguma opinião, quiserem citar, inclusive, algum vídeo, alguma recomendação de leitura, por favor, deixem aqui nos comentários e eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.